Hello people, how are you? Espero que estejam todos bem, mais uma semana com as nossas aulas de inglês. Nessa semana nós vamos terminar o cartaz, a aula do cartaz Keep Calm and Carry On, tá? Lembra que eu falei pra vocês que continuaríamos essa semana? Então, essa semana o vídeo vai ser bem curtinho porque é só a explicação da atividade mesmo, tá? Os detalhes já estão no outro vídeo, já expliquei pra vocês toda a história desse cartaz aqui, de onde ele veio, como surgiu, da Segunda Guerra na Inglaterra. Quem não assistiu o vídeo da aula passada, quem não assistiu a aula passada, assista antes desse, que é uma continuação. Lá tá toda a história. Eu deixei aqui embaixo, olha, dois links pra vocês, é o mesmo que está no outro vídeo da semana passada, tá? Que é a explicação, fora a explicação que eu dei na aula, tem aqui o link contando a história desse cartaz. Tem as imagens, tá? Então, quem quiser assistir, quem não viu a aula passada, assista. E hoje é só o término da atividade, tá bom? Então, olha, eu coloquei aqui pra vocês a semana, essa semana de 22 a 26, a pautinha. Faça a atividade em folha sulfite, quem não tiver, gente, faz no caderno mesmo, tá? Mas sai bem caprichadinho, tira a foto bem caprichada, pra me mandar a foto bem legível do desenho que vocês fizeram. Não vai ser difícil, mesmo quem não tem habilidade com desenho, não vai ser difícil de desenhar. O que vocês vão ter que desenhar é a coroa aqui, tá? E o resto é só escrever mesmo, tá bom? Então, faça a atividade na folha, tira a foto bem legível da atividade toda, procure pegar a foto toda da atividade, tá bom? Antes de mandar pra mim. O e-mail está aqui, nós já estamos no Google Classroom. Eu tô deixando o e-mail por enquanto, porque ainda é cedo, até a gente se adaptar com a nova ferramenta. E depois, provavelmente, a gente vai ver tudo por lá mesmo, enviar e-mail por lá. Mas, por enquanto, vocês podem me mandar nesse daí mesmo, que está aqui, ó. Até a gente se adaptar totalmente à ferramenta nova, tá? Name, Number and Grade, que é o nome, número e série de vocês. O conteúdo, olha, a continuação, parte 2. The Story of Keep Calm and Carry, Part 2. Habilidade. Utilizar linguagem verbal e não verbal para a produção do deal poster. Então, linguagem verbal e não verbal é imagem, símbolos, figuras, tá? Como já foi visto na outra aula. Então, vocês vão pegar a folha sulfite para desenhar, fazer uma paródia com essa frase que Come and Carry, olha, com a sua versão. Tire uma foto e envie no e-mail, que está no início das atividades. Eu deixei alguns exemplos aqui, né? É pra vocês copiarem esse, é só pra vocês entenderem o que tem que ser feito, olha. Essa primeira parte da frase se mantém igualzinha, só vai mudar o carry on. Aí você vai colocar alguma coisa sua aí, tá? Procurem a tradução nos dicionários, nos Google da vida. Olha essa, olha. Keep calm and buy shoes. Mantenha calma e compre sapatos. Keep calm and use alcohol gel. Então, mantenha calma e use álcool gel na atual circunstância que nos encontramos, tá? Aqui, então, como eu já disse, a sugestão dos dois vídeos, pra quem ainda não viu, é o mesmo que está na outra aula, que é a história inteira contada com as imagens, etc. Do cartaz aí, keep calm and carry on. Ok, pessoal? Então, pra hoje é só isso. O vídeo é bem curtinho, a atividade também é só o desenho. Mas eu peço que vocês caprichem, que fique uma coisa bem bonita, tá bom? E depois nós vamos expor essas atividades no retorno, quando voltarmos, tá bom, pessoal? Então, keep calm and study English with Dieter Marta. Bye, bye. See you next week. E aí E aí E aí Obrigado.